Então turma do Facebook, turma do Youtube, agora é dois né, Facebook e Youtube Tamo aqui, aqui dentro do azulão aqui, já tão descarregando ali uma das entregas aqui já Daqui a pouco vou pra terceira, coloquei aqui a câmera aqui num ângulo diferente aqui agora, aqui ó Ela vai filmar como se tivesse aqui assim, eu vou filmar cambiando as marchas aí que tão pedindo vídeo aí de Da sequência das marchas, valeu? Aí eu vou fazer esse vídeo e só vou poder colocar quando chegar em casa porque é na GoPro, tá ligado? Aí se eu usar minha internet aqui do computador aqui pra fazer a piloto de vídeo aí eu tô lascado Aí acaba a internet e eu fico sem, falou? Um abraço pra turma aí, tudo de bom!